Eu me sinto desconfortável fazendo introduções, vocês vão ter que me desculpar, eu não gosto disso Mas enfim, eu queria estar conversando com vocês um pouquinho sobre lista de tiers Em primeiro lugar, eu tenho que explicar pra vocês o que que é isso Basicamente, nos jogos a gente costuma categorizar a qualidade dos personagens ou de qualquer uma coisa Por essa numeração aqui, que vem do... Bom, não é numeração, mas vocês entenderam Que vem do F até isso aqui que deveria ser um S Você já deve ter visto isso em algum lugar e eu vou tentar transferir isso pro Mine Só que a gente vai fazer com blocos de construção e decoração Não os decorativos, mas os blocos decorativos Enfim, antes de tudo a gente tem que dar um exemplo pro nosso amiguinho aqui, o Sky O Sky, ele conseguiu subir enquanto eu construí esse aqui Tava imenso, eu jogava ele pra fora, começava a construir e ele aparecia atrás de mim de novo Então eu falei, ok, você está tão dedicado que eu vou te deixar aí em cima e eu vou te dar um nome Então ele é o nosso mascote do dia e vamos começar logo com o bloco clássico de grama Que sempre estevei desde o começo Ele é um bloco complementar, você dificilmente vai utilizar ele dentro de uma construção Dentro de um edifício, mas em volta ele sempre vai estar Eu acho que é quase impossível de deixar ele fora de uma construção Você também pode utilizar ele dentro de construções pra fazer jardins internos E também pode utilizar em telhados medievais dependendo da sua situação Eu inclusive vou utilizar muito isso num distrito futuro que eu vou estar fazendo na série Minecraft Experience Mas a gente vai dar uma classificação D pra esse mocinho Junto com isso a gente tem um bloco podzol que ele também ocupa uma função muito semelhante Mas por ser um bloco novo e diferenciado, tendo mais cores, dá pra fazer coisas bem legais com ele E uma das coisas que eu geralmente gosto de fazer é criar um terreno ou talvez um caminho junto com ele Pra indicar que você tem que andar por aqui e tudo E eu gosto de complementar isso com outros blocos também Então ele ocupa o mesmo lugar basicamente Ele é um bloco complementar, dá pra fazer as mesmas coisas com bloco de grama E é, vamos pra outro bloco Pedregulho Pedregulho é massa pra caramba Ele é um bloco, na realidade, que ele tá muito visível em construções medievais Tá ok, até nessas construções aqui é legal para chover E uma das coisas que eu tenho a dizer é que facilmente você pode pegar um bloco que é melhor do que ele E é por isso que eu vou classificar ele um pouco mais abaixo do que as pessoas imaginam Apesar dele ser um bloco muito legal pra outras construções Eu vou sempre abrir o meu amiguinho Carvalho Eu acho que o carvalho ele tem uma opção, ele é uma opção bem neutra E a gente pode utilizar ele tanto em construções modernas quanto medievais Então eu acho que ela deveria estar um pouquinho acima Porque ela é uma escolha pra todos os momentos, na verdade Em construção do mining Você vai pro B Logo em seguida a gente tem todas as madeiras brutas As madeiras brutas, na realidade, elas tem uma função complementar muito massa Muito da hora E eu gosto da maneira com que você pode fazer várias estruturas com elas Virem mais a vida e você pode adicionar mais cor às construções Por simplesmente colocar ela Então eu simplesmente vou deixar junto com o carvalho aqui Madeira branca, eu gosto de bétula Eu acho o bétula muito massa e você pode utilizar pra construções muito legais Mas ela também vai ficar no A, porque no B Porque eu não acho que ela merece aquela colocação massa Mas agora O tronco de bétula já é outra situação Eu não gosto do tronco de bétula Eu não gosto da maneira com que o padrão se comporta E eu acho que não dá pra utilizar ela de maneira muito legal Então esse mocinho vai pro F Não é um bloco bonito, me desculpem Agora, a tábua de carvalho escuro É uma das minhas favoritas Por quê? Porque tudo que é escuro é mais bonito Simplesmente isso, galera Me desculpem Eu sou... eu sou... eu ainda não saí da minha fase de emota Ok, galera? Eu ainda gosto de coisa preta E lã, vamos lá Lã valendo pra todas as cores De lã Desde branco até preto Eu acho que lã é uma... Sempre foi uma escolha legal pra mim, na verdade Só que quando eu cheguei nessa atualização aqui Eu percebi que a gente sempre tinha um bloco alternativo melhor do que ele Que era o bloco de neve E se você queria fazer uma coisa realmente branca Você sempre teve essa opção aqui E dá pra ver que o padrão é bem melhor É bem mais suave E o barulho não é estranho Então eu acho que... A lã meio que não tem muita função E hoje em dia também Se você quer uma coisa mais suave Você tem os blocos de concreto Que tem em todas as cores que tem as da lã Então só são um pouquinho mais difíceis de se pegar No modo survival Mas... Bloco de lã Vai ficar no F Porque aí simplesmente tem um monte de escolhas melhores do que ela Infelizmente Todos os blocos descascados Agora, isso é uma coisa nova pra mim Eu e o amigo descobrimos isso assim Por engano E eu achei esse bloco fenomenal Eu acho que eles se comportam de uma maneira muito massa E dá pra fazer muito padrão da hora com ele Adicionar muita textura às casas E é por isso que o simocinho vai para o ar Todos os concretos Agora, eu ainda não utilizei concreto pra fazer casas Porque eu não sou dessa versão Mas eu tenho que ser bem honesto com vocês Esse bloco promete demais Porque ele é suave Ele tem de todas as cores E ele vai pro S Família Prismarina Agora, diferente do que a pessoa imagina Eu não tenho uma opinião muito positiva sobre a família Prismarina Porque eu acho que pra você construir casas Eu já vi Obviamente casas sendo construídas debaixo da água com ela Porque é O padrão dela, né É onde que ela deveria estar Mas eu não acho que esses blocos são muito legais Eu, 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 eu Assim Eu acho que ele merece um F A família Prismarina Ele é legal se você for fazer alguma coisa debaixo da água Pra combinar com o tema aquático Mas não vai muito longe disso Bloco de vidro Eu não achei a vidraça pra colocar aqui Mas eu vou ser bem sério com vocês Se vocês puderem colocar a vidraça Ao invés do vidro Que vocês, obviamente, podem Só precisa de seis vidros E você pode ter mais vidraça do que vidro Usem a vidraça Porque a vidraça é melhor Vidro colorido Vidro colorido é a mesma coisa com a vidraça Utilizem vidraça colorida Mas a vidraça colorida dá muito espaço pra coisa criativa Então eu vou colocar você no ar Bloco de minério Diferente do que a galera imagina Bloco de minério pra mim é uma das coisas mais erradas pra decoração As pessoas querem Ah, eu vou tentar Eu vou fazer uma casa de ouro Eu vou fazer uma casa de diamante Eu vou mostrar pros meus amigos que eu coloquei tudo no criativo Grandes coisas Os blocos nem são tão legais assim pra se fazer uma casa Eu acredito que você pode utilizar isso como uma decoração complementar na sua casa Talvez como fazer uma mina escondida Ou um banco seguro dentro da sua casa E colocar um monte de blocos de diamante e de ouro junto assim Pra fazer uma coisa diferenciada Mas não vai muito além disso Em fato Qualquer um outro bloco de minério também entra nessa categoria Junto com esmeralda, ouro Menos o mocinho do ferro Porque tem algo em especial sobre a textura do ferro Sobre o comportamento do ferro E a maneira com que o barulho que você faz quando coloca ele Ele é mais duro Mas ele tem um padrão legal Diferente dos outros blocos de diamante Então eu acho que a gente pode dar uma perdoada nesse mocinho aqui Inclusive porque ele é o moço propaganda das headstones Todo mundo que trabalha com headstone usa o bloco de ferro Glowstone, pedra luminosa Eu sei, sou bem sincero com vocês Eu era muito fã da pedra luminosa quando eu comecei a jogar Mine Porém, a primeira vez que eu fui fazer uma casa com pedra luminosa Eu peguei um pouco de madeira de carvalho E eu coloquei uma casinha no chão E eu fui botar vidro E eu olhei assim pra cima e eu falei O padrão não é muito legal O padrão realmente não é muito massa Então sempre quando você vai tentar colocar isso com uma iluminação Eu recomendaria você colocar algum tipo de madeira que esconderia ela Pra poder fazer isso aqui ficar um pouquinho mais elegante Porque honestamente não é uma textura muito massa Então é por isso que ela vai ficar no F Lages e escadas Lages e escadas tem uma importância muito grande na hora de você fazer Não apenas os segundos andares Mas também detalhados Você pode detalhar perfeitamente com esses dois itens E é por isso que eu vou colocar eles no S E eles valem pra todos os blocos de lajes E todos os blocos de escadas Então já resumindo um em todos Estante de livros Estante de livros é bem interessante Eu até colocaria ela aqui no S também Porém, ela é muito colorida E o fato de que ela é muito colorida De que você tem pouca opção de alterar as cores Na verdade, você não tem como alterar as cores dentro daqui Isso faz com que ela seja um bloco meio difícil de integrar em temáticas Hoje a gente tem esse bloco de função Só que é só A maneira como que, na verdade, eles simplesmente puxaram a mesma textura e tiraram Então você pode utilizar bloco de tear junto com um bloco de estante de livros Pra fazer uma coisa bem massa Bem da hora O O C vai para o C Não desse jeito Próximo bloco Ah, Pedra Lisa Pedra Lisa eu achei bem interessante Eu não me lembro muito bem desse bloco Mas, bom Ele é um bloco de concreto Ele lembra muito estrada e chão Eu acho que você pode utilizar isso em construções modernas E também pra urbanização de cidades Então Eu não vou deixar ele muito acima assim Porque eu não acho ele um bloco tão interessante Vem aqui pro C Isto Eu tô equilibrando Eu tô colocando três em cada um deles Eu não sei porquê Bloco de magma O bloco de magma, eu vou ser bem sério com vocês Ele é um bloco que tem muita função no modo survival Ele é um bloco que tem muita função pra headstoners Só que não é bonito pra construção Você pode fazer uma coisa talvez Uma igreja gótica e colocar ele como decoração no telhado Ou em alguma coisa mais punk Porém, não vai muito longe além disso Então eu vou deixar o mocinho aqui no erro Bloco de quartzo Bloco de quartzo ele é bem interessante Eu achei ele tão liso assim e tão suave Dá pra fazer tanta coisa massa com ele E ele certamente pertence a templos e coisas desse tipo Então você vai pro B O tijolo vermelho do Nether é a mesma coisa com magma Ele é um bloco que as pessoas acham interessante e bonito Mas ele tem uma temática bem restrita Ele tem uma cor bem agressiva Então é bem difícil de colocar alguma coisa em volta dele Eu acho que talvez igrejas góticas ou coisas do tipo Mas ele não vai muito longe além disso Então eu vou colocar ele aqui junto com o bloco de magma Fardo de feno Eu acho o fardo de feno massa Eu gosto dele Mas ele não é um bloco que você pode usar e abusar Eu acho que você pode utilizar ele em telhados medievais também Mas não vai muito além disso Então a gente vai deixar você aqui Tijolo Tijolo é um bloco que eu achava que iria ser muito utilizado Mas hoje em dia eu vejo que Com tantas opções mais sólidas e mais bonitas do que ele O bloco de tijolo é um bloco utilizado poucas vezes E eu não acho que fica tão legal assim Lanterna do mar Agora, lanterna do mar é o substituto pra pedra luminosa Porque ele faz tudo que a pedra luminosa faz Só que melhor e mais bonito Eu não sei se faz melhor, na verdade eu não testei isso Não tomem o que eu falo por verdade absoluta Pelo amor do amor Mas você vai vir pro A porque você merece Pedra Eu acho que você pode utilizar isso em várias decorações se você for bem criativo E em várias construções, inclusive também construções modernas além das medievais Porque ela é um bloco liso E eu também acho que ela tem uma função muito importante Se você quiser criar um ambiente debaixo da terra Porque você vai precisar muito desse bloco Mas você não vai muito longe assim na minha lista Agora, esses blocos aqui Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não tive muita experiência com eles Eu não posso dizer muita coisa a respeito deles Porque eu vejo eles no Mine Mas eu ainda não Eu não acho Eu não acho uma aplicação muito útil pra eles A gente vai ver isso no futuro Tijolo de pedra e tijolo de pedra com musgo Esses são top Top notch, sério Muito bom Muito massa Legal de se usar E combina com qualquer um tipo de construção Inclusive as construções medievais e dungeons Que a gente tem na geração natural do jogo E os últimos dois blocos É o coral vivo e o coral morto Mesma coisa Não tive muita experiência ainda Mas eu achei esses blocos tão coloridos Tão vívidos E eu acho que dá pra fazer alguma coisa bem legal com eles Mas é uma temática bem restrita Porque ele é um bloco muito vibrante O bloco morto já não diria a mesma coisa Mas ele também não fica muito longe Então vamos colocar vocês aqui no B E é isso A gente terminou a nossa lista de tiers E eu talvez tenha feito ela um pouquinho maior do que eu imaginava Mas a gente teve uma distribuição bem parelha E eu me diverti muito fazendo isso aqui na verdade Então eu acho que é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo E fiquem alertas porque vai ter mais coisa aí na frente Inclusive em relação a blocos feios Porque a gente vai fazer um vídeo logo logo Em uma competição de quem que faz a casa mais bonita Com os blocos mais feios E eu acho que você vai ter interesse assistir isso Então fiquem ligados aí E tchau Eu acho Eu tô cansado já Caraca, meu voz Acabando Eu tô cansado já E aí ahlt S bases Gostei E aí E aí